Gostaria de convidar até aqui o aniversariante do Guiana da Zuberland, da Zuberland de Minas Gerais O nosso querido aniversariante Fábio Vieira E os amigos do Fábio, o Fábio também vai vestigiar aqui o homem A família, a família, os amigos, irmão, pai, mãe, todo mundo Maravilha, eu convido a todos os presentes para que juntos cantemos aí um caloroso parabéns aí para o Fábio Parabéns para você, nesta data que linda Você é vencedor, muitos anos de vida Parabéns para você, nesta data que linda Nas felicidades, muitos anos de vida Parabéns para o Fábio Vieira Juntos, Juntos, Juntos Juntos, 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 Juntos Juntos, 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 Juntos Juntos, 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 Juntos E hora, e hora, e hora, e hora 4, 5, 1 Fábio, 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 Fábio Parabéns Fábio, mais uma vez Que Deus te conceda muitos anos de vida Com muita saúde, paz e felicidade E que o ano que vem você esteja novamente aqui Nesta data para que tenhamos a honra E te homenagear mais uma vez Parabéns, Deus te abençoe Mais uma salva de palmas aí para o Fábio Fábio, 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 Fábio Fábio, 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 Fábio Obrigado.